Pois é, a reconstrução, por exemplo, das áreas destruídas pela chuva em Belo Horizonte ainda deve demorar, viu? Em algumas regiões da cidade, os moradores vão continuar enfrentando transtornos, já que as obras de recuperação só devem e só podem começar após o trabalho de limpeza. Já em outras regiões consideradas prioritárias, os trabalhos seguem em ritmo bastante acelerado. A limpeza no bairro Lourdes continua em ritmo constante. A banca de revistas, que ficava no mesmo local há mais de 30 anos, virou sucata com a força do trator. Dois dias depois do temporal que destruiu a Praça Marília de Dirceu, sinais de prejuízos persistem. Mas a paisagem já está bem diferente do que encontramos na quarta-feira pela manhã. Quem vive no bairro está satisfeito com o andamento do trabalho. Mas há dúvidas se em outros pontos da cidade a celeridade é a mesma. A recapiação do asfalto está acontecendo tudo no momento imediato, sendo que se isso acontecesse em outro bairro fora da zona sul de Belo Horizonte, eu acho que demoraria cerca de uma semana, um mês, um ano. E hoje as pessoas com redes sociais e tal têm que chamar atenção para os pontos que não estão sendo bem tratados. E tem que cobrar da prefeitura. Isso é o que acontece numa democracia. A situação aqui está imediata, né? Acho que até porque ser uma região nobre, a prefeitura está priorizando. E parece que vai ficar tudo pronto rapidamente. A questão é saber se a estrutura vai ser modificada porque isso não aconteça novamente, né? Porque pelo jeito eles vão só deixar tudo do mesmo jeito que estava. Aqui na Avenida Tereza Cristina é possível encontrar alguns caminhões fazendo trabalho de limpeza. Vou mostrar aqueles ali, William, que inclusive nesse momento eles estão parados, né? Nesse ponto. Agora em vários outros pontos aqui da Tereza Cristina, como esse aqui, o cenário que a gente vê é esse. Muita destruição, o asfalto completamente destruído, muito entulho espalhado, tem esse minério aqui bloqueando a via. Inclusive, a via continua interditada em vários pontos, e isso há mais de uma semana. E à medida que o barro vai secando, vai formando uma poeira, um pó que invade as casas e o comércio. A população aqui está muito preocupada, sem saber por quanto tempo essa situação vai continuar. Vender o Mário Lúcio não está vendendo, mas a limpeza tem que ser feita de hora em hora. Parou tudo. Agora os caminhões foram embora também, não sei porque estão tirando lixo aqui ainda. E atrapalhou o comércio assim 100%. E a água entrou e agora a poeira, que não está acabando com a gente a poeira. A mercadoria está perdendo. A gente limpa de hora em horas e a poeira não acaba. Eles não vêm lavar a rua nem nada. Está difícil, muito difícil. Ainda na quarta-feira, mostramos um enorme buraco que se formou na altura da Avenida Amazonas. Foi dada a prioridade máxima para o reparo. Mas isso ainda não vai melhorar o trânsito na região. Na via, que é um dos principais acessos para o barreiro e parte de contagem. Está praticamente impossível. Só a gente conhece os retornos, os atalhos, que a gente consegue chegar aqui. Se for outra pessoa, não consegue nenhum. Está meio complicado, viu? Está tendo que desvinhar muito. Essa poeira mesmo atrapalha bastante a saúde do povo. Questão aí de sanidade pública. Até mesmo a gente sofre com isso, vendo o pessoal aqui, os vizinhos aqui sofrendo também. Água até o teto, né? Então a gente fica um pouco sofrido com isso. Sem dúvida. A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada e informou que 2.500 funcionários estão trabalhando 24 horas por dia em todas as nove regionais. Mas que a concentração maior está nas regiões centro-sul e oeste. Incluindo a Avenida Tereza Cristina, que a gente mostrou na reportagem. Informou ainda que a prioridade é a limpeza. E só depois será feito o levantamento dos danos. Para que sejam iniciadas assim as obras de reconstrução.